Ia pro trabalho, cansado, às seis da manhã Ouviaram seu rádio, calcinhas, estudiando O rádio era funk, o treinava a lutar Pensou no seu salário, ficou desanimado Se eu fosse americano, minha vida não seria assim Dia após dia, ouvi a sua avó lhe falar Sua avó lhe falar O mundo é fabuloso, ser humano é que não é legal No rádio era funk, o treinava a lutar Pensou no seu salário, ficou desanimado Se eu fosse um político, minha vida não seria assim We've come too far To give up who we are So let's raise the bar And I cut to the stars We're up all night to miss some We're up all night to get some We're up all night for good fun We're up all night to get lucky Dia após dia ouvir a sua voz falar O mundo é fabuloso, ser humano é que não é legal No rádio era um funk, sentava lotado Pensou no seu salário, ficou desanimado Se eu fosse um político, minha vida não seria assim Nós chegamos muito longe Para desistar quem somos Então vamos a dar a luz E vamos para as estrelas E vamos para as estrelas We're up all night to get lucky 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 We're up all night to get We're up all night to the sun We're up all night to get sun We're up all night for good fun We're up all night to get lucky E eu ontem o Potter Eu!